Música STJ decide que prefeito de Niterói e empresário envolvidos na operação Alameda continuarão presos. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz, negou os pedidos de liminar em habeas corpus apresentados pelas defesas. A decisão mantém as prisões preventivas decretadas pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves Barreto, e o empresário João Carlos Félix Teixeira foram denunciados pelo Ministério Público Estadual por organização criminosa, corrupção ativa e passiva. O esquema contava com políticos do Executivo e do Legislativo, entre eles o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Segundo o Ministério Público, o prefeito Rodrigo Neves recebia propina de João Carlos Teixeira e outros empresários do setor de transporte rodoviário urbano em troca de favorecimentos. Estima-se que os desvios ultrapassem 10 milhões de reais. Rodrigo Neves está afastado da Prefeitura também por decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. No pedido de habeas corpus apresentado ao STJ, as defesas dele e do empresário João Carlos Teixeira alegaram que as prisões não eram mais necessárias porque os agentes públicos envolvidos estavam afastados das funções e, portanto, os crimes não poderiam se repetir. Ao negar as liminares, o ministro Rogério Schietti Cruz alertou para a periculosidade concreta dos envolvidos e recomendou que a questão seja submetida à sexta turma do STJ, depois da vinda de informações e da manifestação do Ministério Público, a fim de retratar com maior segurança o entendimento do colegiado. Legenda por Sônia Ruberti